beleza galera olha a Iveco na vermelha que top vamos fazer o combo triplo nela vai ser milha farol e painel vão ser três vídeos hoje nós vamos fazer o milha logo na sequência vai ter um vídeo do painel e por último vai ter a primeira Iveco retrofit vamos lançar os projetores aqui se inscreve aí segue a gente que vocês vão ver vai ficar top hein essa Iveco aqui é do mano mano Sérgio tá aqui fala aí Sérgio nome para galera e aí nós vamos fazer beleza segue nós aí tamo junto Eita aí galera finalizado olha o milha ó show em aqui ó vou mostrar de perto para vocês aqui ó lá tá ladinho certinho bem acabadinho do outro lado e aí que show olha que top a Iveco do Sérgio galera essa aqui é o primeiro primeira parte do projeto tá foram os milhas do primeira parte do combo agora nós vamos para o painel tá próximo vídeo aí dele parte dois do combo vamos para o painel valeu rapaziada se inscreve no canal e bora curtir o vídeo canal e aí